Rap por escolha e não por opção Rap por escolha e não por opção Hip Hop eu te amo Nós dois não correm insano Canto pra mini e pros mano No baile todo mundo pulando Tá ligado? Faz os caras tremer a perna aqui ó Hoje aqui é a filada nacional da aldeia Bahia vs São Paulo mano Então véi, vocês tão no nacional Tá ligado? Vamo lá na vibe monstruosa Solta o beat DJ, solta o beat mano Nossa alma Filada nacional, porra Levanta a mão aí caralho Levanta a mão geral Levanta a mão geral Aí! Aí levanta a mão geral Quando virar o beat taper Rau 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 Ele precisou esperar essa vibe, então demorou O que acontece aqui? Duelo de MC! O que acontece daqui? Duelo de MC! O que acontece aqui? Duelo de MC! Eu quero ver eu quero ver dahkay Duelo de MC, de papo reto Duelo de lírico contra o analfabeto Duelo do cara que chega pesando e não é discreto Duelo do cara que rima não é completo Tá tudo bem, né, track? Eu faço a rima boa Sinceramente te mato na terra da garoa Até porque agora eu te dou uma pique Cê é o track, só que hoje não ganha nem com tric Tru, cê entendeu? Agora tá tristão É track, é trick, te pega o pique, ramelão Porém eu faço um bagulho louco, cê é de truque É track, é trick, sai rodando logo com seu truque Cê não entendeu, cê vai morrer e não tem fuga Sinceramente, mano, agora nada te ajuda Vai, caralho! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Lou, 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 lou Vai me matar na terra da garoa Mas só que não deu cachorro Só vai ter garoa se for a lágrima do seu choro E hoje vai ser aqui nessa terra Eu vou devolver a rima, é na mesma moeda Brincou com meu nome, mano, MC de Facebook Track, eu não venho de trick, você só ganha com truque Então, poxa, aqui é tipo Outlook Eu vou entrando na sua mente, fica o James Book James Book é o do Guinness Porque o track é muito doido Vai entrar no livro, é só com as rhymes Ah, é que é tipo o Teró da Punchline Você não aguenta, minha vida é real A sua é de Sims Então, mano, na moral, é o Big Track Você era o Big Mike, mas pra mim eu sou o Big Mac Aê, caralho, vamos lá Barulho para as rimas do Big Mike Track 3, 2, 1 1 a 0, o track, certo, família? Aê, família, lembrando, rapidão, rapidão Lembrando que o Big Mike manda um grito de guerra lá de BH Do duelo de MCs Satisfação total, mano Dia 16 e 17 15 e 16 de dezembro, mano Vai ser a grande final Aê, família de rua Vocês são inspiração pra nós, tá ligado? Uma salva de palmas pra família de rua aí, certo, mano? É a competição que todo MC sonha em estar, velho E se não fosse os caras, a Batalha da Aldeia não existia, certo, mano? Esse é o papo Tamo junto, caralho Vamos lá? Virei junto com a batida de novo, irmão É tipo a última rima, é a última vida Eu sou dando a minha vida na rima Então, sempre que eu morrer, a minha vida ressuscita, irmão Vou tipo, tipo, tendo sete, pique Mário Mas só que eu sou sete, sete, tipo, 11 ao contrário Mano, cê entende? Tipo, número primário É tipo capitania, não Sou hereditário Nesse pique Aqui, mano, claro, nunca corro Não é nem português Minha rima é alto, claro e ouro Então, é tipo, como se fosse um apavoro Pra você, que eu faço é ouro O que você faz é agouro Matae! Seguro o BA! Seguro o BA! Seguro o BA! Só que eu te bato mano, na sua mente vai o pente É capitania quem estuda história Vou dividir o seu corpo em 15 pedaços diferentes Então, sabe que agora eu já somo É 15 pedaços mano, agora não é dono Big Mac, é engraçado e a coisa é séria Enquanto dá risada e se entope a sua artéria Não entende, agora você vai morrer pra mim Te bato mano agora, é do início ao fim Você fala que é ouro a goro, só que agora tá devendo Né ouro nem diamantina, você é mais grafeno Tru, só que eu te bato, sabe que eu sou verdadeiro A trinca do ferro, você não vai pro triângulo mineiro Terceiro! 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 E aí? Família, terceiro round Lembrando que 3, 2, 1 Terceiro round, perdão Lembrando aí que tamo ainda na final do nacional Terceiro round, pô Então máxima energia aí, caralho Máxima energia E aí DJ, só um pedacinho do beat Só um pedacinho do beat, DJ Palmas pro DJ, do 1 da mano Só um pedacinho do beat Só pega a vibe, pega a vibe Aí, eu quero ver geral balançando a mão nessa porra aqui Demorou? Aí geral, geral Esse é o Big Mike Mas só que tá no veneno Não adianta ser o Big Mike Se com o Mike o talento é pequeno Então é tipo o Small, é o Big Track vai fazendo, hoje bate na Peppa Pig É, pode ser que cê manda mal Se for pequeno, no caso é o Big Small Isso é prova viva que você é um fudido Talento pequeno, não é capacitado Capacita os escolhidos Mas tá vendo, mano? Você é babaca Quem nasceu pra ser Tupac? Eu sou Tupac, cê é Tupac Então, aí eu sou relo Cê se retrata, não fala do Big Small Porque o Big é foda, é papo Cala a boca, que agora eu não minto Cê não é Tupac, é governo É Tupac, 5-5 Tá vendo? Quando cê é mentiroso Você é horroroso Sinceramente, cê não é vanglorioso Não, cê vem falar que eu não sou vanglorioso A reforma que eu faço é na mente de MC orgulhoso Então, olha o bagulho, é periculoso Não é deforma, é educacional Não é gravitacional, boloso Cê só promete o reforme A rima é otária Extraordinária Tá que nem a reforma agrária Promete, promete, promete E nunca acontece Enquanto os rãs se salvem No caso, você só desce T-M-S-T Cê entende o track Monto o M-S-P MC sem rap Aí, se não voto aqui Aqui é o Tiozote Você hoje vai perder Sendo piote MC sem rap agora é a chacina Iludido é você que acha que MC Só tem que ter rima Tem que ter postura Tem que ter movimento Tem que ter jeito pra isso E tem que ter talento Oh my god Porra Lindos Puta que pariu Caralho É impressionável Mentira Mentira Tá demais Porra Obrigado irmãos Vocês são foda Pra mim os dois são campeões Palmas de novo pra essa batalha Família Memorável Quando eu for fazer os tags BNA das melhores finais 2 Essa aqui com certeza vai estar Eu tenho certeza Vai Pede aí Alva Pede aí Alva Oh palmas pro Varenga Chamou uma vibe legal hoje também Família Família Almocei também cara Tá ligado Tô de férias Aê Muito barulho pra quem curtiu as rimas do track Big Mike Track Big Mike Vamos lá pros jurados Vai Jurados Três Pera aí família Três Dois Um Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Barulho levanta a mão hein família Vamo lá hein Vamo lá que o bagulho tá forte Uma mão hein rapaziada Uma mão Aê Barulho levanta a mão Barulho levanta a mão Barulho levanta a mão Pra quem curtiu as rimas do track Big Mike Vamos contar Vamos contar Vamo lá eu conto Eu conto Oh por favor mano Sem barulho agora Só mão Uma mão só Mão pra cima A mão pra cima Pras rimas do track Vai abaixando Conforme eu for contando Vai começar nessa caixa aqui Vamos lá Vamos lá